A pesquisa feita pela Subsecretaria Municipal de Turismo mostra o perfil das pessoas que visitam Rondônia. Os dados confirmam que o agronegócio é o maior atrativo para quem vem ao estado. Pouco a pouco, o turismo em Porto Velho vai ganhando espaço. Quem vem de outro estado ou de outro país pode tirar dúvidas e contar com a ajuda de um centro de atendimento ao turista, o CAT, instalado no Aeroporto Internacional Jorge Teixeira. Christopher Schoch é alemão, passou dois meses na Bolívia e o voo dele fez conexão aqui no aeroporto de Porto Velho. Ele está indo para Belém do Pará e agora precisa comprar um chip para o celular. Adivinha quem o ajudou? A gerente do Departamento de Turismo da capital. O CAT funciona assim há três anos. O turista chega aqui com algumas questões, eles querem perguntar endereços, lugares. Nós temos aqui um mini guia que a prefeitura fornece para o turista. E nesse mini guia, nesse livreto, tem as informações dos lugares, pontos turísticos, dentro e ao entorno da cidade. E também nós temos aqui alguns panfletos que informam os eventos que a prefeitura promove, os eventos que estão acontecendo na cidade, sempre a gente tem para fornecer para os nossos turistas. Recentemente, o Departamento de Fomento ao Turismo lançou um questionário para traçar o perfil de quem visita a capital de Rondônia. É importante para a gente, enquanto Departamento de Turismo da prefeitura, saber de onde está vindo o turista que visita Porto Velho. O que esse turista está vindo fazer aqui, se ele vem a passeios, a negócios, fazer turismo ecológico, turismo de pesca. E a partir dessas informações, estabelecer políticas públicas, projetos e ações de melhorias para o desenvolvimento do turismo na nossa capital. A avaliação foi realizada nos quatro primeiros meses do ano de 2018. Segundo os dados coletados, 78% dos turistas são do sexo masculino e apenas 22% do sexo feminino. A gerente atribui esse índice ao fato de que o agronegócio é o maior atrativo para os visitantes que vêm de outros estados. E quem mais se interessa pela atividade ainda são os homens. Para conhecer um pouco mais dos nossos turistas, vamos saber o que foi questionado. A escolaridade deles também faz parte da pesquisa e apontou que 52% tem nível superior. 16% são pós-graduados. 11% fizeram mestrado. 7% tem apenas o ensino médio e 4% o ensino fundamental. Outro ponto questionado foi o motivo da viagem. 46% dos turistas responderam estar na capital a negócios. 13% vieram estudar. 9% visitar parentes ou amigos. E apenas 8% vieram conhecer o turismo cultural. Lidiane faz uma observação quanto ao ponto da cidade mais procurado para visitação pelos turistas. Nesse quadrimestre, o ponto turístico mais visitado pelos turistas que frequentaram aqui o nosso caixa do aeroporto foi a Catedral. O questionário tem dois modelos. Um para quem está chegando e ainda não conhece o estado. E o outro para quem teve a oportunidade de conhecer e está indo embora. A pesquisa continua. Agora a proposta é criar novas diretrizes para melhorar o potencial turístico da capital. Isso chama a atenção para a gente também, para a gente melhorar também a questão da promoção turística dos nossos pontos turísticos. Essa pesquisa aponta que a gente precisa melhorar também a questão da infraestrutura da cidade. Então, para a gente é um trabalho muito relevante. Bom, ó, primeiro lugar, está de parabéns a subsecretaria, porque fazer esse levantamento, ter um diagnóstico do perfil do turista que visita Porto Velho é fundamental. Até para começar qualquer tipo de trabalho que se queira pela frente. Agora, eu confesso que isso aí, esses números, essas informações, isso me interespécie em profundamente. Olha, mas que tristeza que dá. Que constrangimento que eu sinto quando eu vejo uma pesquisa dessa. Porto Velho, uma cidade histórica. Uma cidade que tem a sua história, melhor dizendo. Porto Velho, que tem o Rio Madeira, que tem a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que tem um potencial turístico imensurável. Olha, o meu sonho, ainda eu vou ver, antes de eu morrer, eu hei de ver o Flor do Maracujá como sendo um evento de proporções nacionais, um atrativo para que as pessoas possam vir para cá, conhecer a nossa cultura. Ou seja, a nossa história cultural toda, e um pouco da história contada no Flor do Maracujá. Olha, gente, eu fico entristecido. Porque, vocês viram aí que não falaram? A Estrada de Ferro Madeira Mamoré não é o ponto mais visitado, é a Igreja Católica. Não é a Estrada de Ferro. Bom, eu já disse aqui, pessoas que eu recebo de fora, visitantes, geralmente, eu sou da Rede Record, o Brasil inteiro que vem para cá. Eu não levo mais na Estrada de Ferro Madeira Mamoré porque eu tenho vergonha. Me envergonha. Eles vão lá visitar, inventam a desculpa, e quando eles vêm, está na hora de ir embora. E não vão ver a Estrada de Ferro porque eu não vou levar ninguém lá naquela bagunça, naquele furduz. Então, sabe, eu acho que aí teria que se começar um trabalho. Talvez até capitaneado pelo prefeito de Porto Velho. Olha, ele ficaria na história. Para se começar, já que ele está começando um trabalho importante, de fazer esse diagnóstico constrangedor, é bom que se diga. Para que nós tenhamos um turismo diferente também, além desse, que é importante, de negócios. Claro que é importante, é fundamental. Mas nós temos um potencial muito maior e estamos perdendo. Eu lembro quando nós levamos o Flor do Maracujá por quatro anos, em nível nacional, o Brasil inteiro participava com mensagens e querendo se motivar a vir para cá. Nós temos uma rede hoteleira que, agora na época da construção das usinas, ela cresceu, acho que dez vezes. E nós temos aí um hotel em cada esquina de Porto Velho. E eu, a outra informação que nós temos que levantar, e talvez o pessoal aí da subsecretaria de turismo possa levantar também, ou até já tenha levantado. Imagino que sim. Qual é a média da lotação dos hotéis aqui? Deve ser uma tristeza hoje. Os hotéis devem estar com problemas. Porque o afluxo de gente, a Porto Velho, diminuiu sensivelmente, sensivelmente. Aquilo que era um grande negócio, em 2014, 2015, deixou de ser. Mas nós não podemos abrir mão. Nós temos restaurantes aqui que servem pratos que podem ser servidos em qualquer cozinha internacional. O que precisamos, quem sabe, é treinar os nossos garçons, pessoas do atendimento, botar gente que fala outro idioma. Enfim, pessoal que sabe turismo, conhece, sabe como é que é isso, como é que funciona. É treinar, é capacitar o pessoal dos táxis, dos lotações, dos transportes por aplicativo. Mas tudo isso faz parte de uma grande indústria que dá bilhões de dinheiro, movimenta bilhões, trilhões de dólares pelo mundo afora. E nós não estamos sabendo aproveitar essa riqueza, que poderia empregar milhares e milhares de portovelienses. E aí, na sua cidade, no interior, muita gente também, abrindo, se imagina, e aí o cara vem pra Porto Velho, estica pra Guarajara Mirim, vem pra Porto Velho, vai até Cacoal, vai até Giparaná, vai até Ariquemes. E aí tem as belezas lá do Vale do Guaporé, que dizem, eu não conheço, confesso, é até um pouco constrangido, mas são belezas naturais que não perdem nada pro Pantanal, a Togrossense. Agora, e aí é um trabalho do governo do Estado. Olha, lamentavelmente, nesse quesito turismo, nós estamos devendo muito, e não é pra usou, devendo pra nós mesmos. Porque isso é uma indústria poderosíssima, que deveria ser explorada por Rondônia e pelas cidades, que isso não é feito de uma forma burra, idiota, imbecil, inconsequente. Se não aproveitarmos o que nós temos de belo nesse Estado, das riquezas naturais que nós temos aqui, da nossa cultura, das nossas tradições, nós temos lá, em Guajarabirim, o duelo da fronteira. Ué, valentins, como é que foi? Começou do jeito que nós tentamos começar aqui, o Flor do Maracujá, e foi cortado. Mas precisamos voltar de novo com isso. Porque uma riqueza como essa que nós temos da cultura, que pode atrair, numa semana, milhares e milhares de pessoas pra assistir uma festa única, porque eles todos dizem lá fora, lá em Campina Grande, dizem Mas parei um pouquinho, as quadrilhas de vocês são diferentes das nossas. O boi-bombar de vocês é diferente dos nossos. E nós não estamos sabendo aproveitar. Então é preciso nós olharmos com outro interesse, com outro olhar, a indústria do turismo, que lamentavelmente, entra governo, sai governo, entra um prefeito, sai um prefeito, e não acontece nada. Se acontece com a exposição agropecuária, que não acontece em Português. Não, destruíram, 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 acabaram com ela, cavalgada, acabaram com a cavalgada. Como é que é um negócio desse? Que irresponsabilidade é essa? E o Flor do Maracujá, lamentavelmente, hoje, agonizando, agonizando, quando se transformou no dia, no momento histórico, numa festa que foi assistida pelo mundo inteiro. é desentristecer.